O rapaz é preso no bairro Belo Jardim. Segundo a polícia, o jovem estava armado. Testemunhas disseram que ele teria efetuado alguns disparos em via pública. O jovem parecia bravo, furioso. Vamos ver comigo? Eu quero imagens no monitor, Roelos. Jaqueline Térez. Era por volta das 7 horas da noite, ali no bairro Belo Jardim, que o BOP foi acionado para atender uma ocorrência. É um rapaz, até o momento ele ainda não informou o nome, ele está passando vários nomes para a polícia, a polícia ainda não conseguiu identificar, mas ele foi preso porque estava com um revólver em via pública, de acordo com o Populares. Ele chegou a efetuar um disparo, tentou disparar novamente a arma, é um revólver calibre .32, está aqui nas mãos do subtenente Farias. Subtenente, como que vocês conseguiram prender aí esse jovem, tendo em vista que pelo estado que a gente viu ele aqui na delegacia, está bastante alterado, né? Então, é, nesses momentos, assim, onde a situação foge da normalidade, é que entra o apoio do Batalhão de Operações Especiais, né? Com técnica, com cuidado, não que as nossas regionais, se elas não possam, e não tenham condições de resolver essas ocorrências. Estão todas no nível aceitável de dar uma resposta imediata, porém, o apoio se faz necessário, por quê? A quantidade de homens maior, né? É bem, a quantidade numérica é intimida, de certa forma, o agressor, né? O criminoso, que nesse caso aqui, a gente podemos falar que criminoso, porque já tem um crime anterior, e hoje cometeu mais dois crimes, que é o de ameaça e o de poste ilegal de arma. Ele ameaçou um policial também, né? Ameaçou um policial nosso, se encontrava rapazando no bairro, inclusive chegou a escalar a arma em cima do policial, graças a Deus não efetou o disparo, ou a munição como tapicotada, nós não sabemos precisar se ele tentou realmente disparar no policial e não conseguiu, por efeito da munição, ter negado, ou se no momento ele não disparou, né? Não acionou o gatilho. Sendo que, com a técnica, a gente conseguiu fazer a mobilização do mesmo sem precisar vitimá-lo, né? Vocês viram que ele estava bastante exaltado, mas foi contido, sem problemas, sem lesões, tudo tranquilo, tudo dentro da ordem e da decência, para que a ordem seja mantida no bairro, para que a comunidade continue acreditando no serviço da polícia militar, denunciando, né? Como fizeram hoje. E a gente está aí para atender as solicitações que sejam necessárias. Subtenente, ele estava em via pública, com uma arma, chegou a disparar um tiro, tentou disparar contra o policial. Ele falou para vocês o propósito, queria assaltar, qual era o propósito dele? Ele falou que saiu para se divertir, né? E levou a arma e, de repente, achou que deveria vitimar alguém. Do nada, ele resolveu vitimar alguém. Ele está alcoolizado? Aparentemente, ele aparenta um distúrbio, assim, de embriaguez. Nós não podemos precisar, não foi feito teste bafométrico, nem o exame de etilômetro nele, né? A dosagem alcoólica de sangue. Mas eu acredito que ele não esteja dentro do consciente.